Ontem, aquela figura do Gerson Camarote, na Globo News, lançou a Braba, ele lançou a tese que já está sendo... É o carro-chefe das organizações Globo, o Grupo Globo, que, aliás, lembrando, recebe muito dinheiro da CEPOM, dizendo o seguinte, que o Lula só está esperando uma desculpa, que são as atas, para apoiar o ditador, a fraude da Venezuela e o ditador Maduro. É isso que aconteceu. Se tivesse simplesmente reconhecido o legislador eleitoral e deixado a Venezuela resolver os seus problemas, estava resolvido. Pelo menos o PT saiu na frente e fez isso. Agora fica o quê? A Mourinho, a grandeza das personagens. A Mourinho, Luiz Inácio Lula da Silva, o José Mujica, o Gustavo Petro, o Labrador, o Miguel Labrador, o presidente do Mestre, esperando as atas, que quem está pedindo é a extrema-direita fascista da Venezuela, é o Departamento de Estado, é a OEA, e a mídia brasileira, esse lixo, esse esgoto, esse vaso sanitário, que é a Globo News, Reinaldo Azevedo e companhia, estão escravos, estão escravizados, estão aprisionados, acoitados, por essa gente podre, ridícula, que apoiou a Lava Jato, que botou o Lula 580 dias na cadeia. E o governo está coitado, eu não vou nem falar do Paulo País, porque eu não falo do Paulo País há muitos anos, escreveu direto de Nárnia, ai meu Deus, tem que salvar a democracia, a liberdade de expressão, quer dizer, estão endossando as suspeitas, quanto a Maduro, sem uma única prova, sem uma única prova, com essa babaquice, mostra as atas que acaba a confusão, ora, mostrem as cartinhas, que a gente prova a existência de Papai Noel, é óbvio que eles vão mostrar as atas, e qual vai ser o ato subsequente? A direita venezuelana, a mídia brasileira, o Departamento de Estado e a OEA, vão dizer o quê? Porque as atas são fraudadas. E aí? Aí vai falar, qual o próximo passo para o governo Lula? Vai defender as atas fraudadas. Então, está reconhecido, aí vão usá-lo de defender, atas fraudadas, porque a OEA, que é o Ministério das Colônias dos Estados Unidos, diz que é fraudada, o Departamento de Estado diz que é fraudada, a União Europeia diz que é fraudada, o Gerson Camarote e o Reinaldo Zepedo dizem que é fraudada. E aí, o que vai acontecer? Os caras estão endossando a possibilidade de derrubarem um aliado histórico, para colocar um grupo de fascistas na Venezuela, que vai destruir o país, entregar de novo o país dos Estados Unidos, e se voltar imediatamente contra o Brasil. Esse é o problema de não se reconhecer em guerra. Depois do encontro com o Sassu Amorim, Maduro fez uma declaração muito lúcida, que correu aí o Mundo, que se é de quatro anos, eu conversei com o Sassu Amorim, nós não estamos lutando com a oposição civilizada, democrática, nós estamos em guerra com os fascistas. em guerra com os fascistas. Aqui e na Venezuela, sendo muito fascista, não se cria. Os caras estão minando a Venezuela, o governo Lula, a mídia, a diplomacia do Tamaraty, o José Mujica, contra a decisão do partido dele, que reconheceu plenamente a eleição da Venezuela, todos esses puristas do grande amor universal, da esquerda republicana, que vai trazer o amor e a serba das árvores para os olhos e os corações dos homens, estão minando, minando um governo aliado, um governante aliado, um regime aliado, para colocar fascistas que vão destruir a América Latina. É isso que está acontecendo. E atrás disso vem esse louvor, atrás das atas. É muito importante. Ora, para acabar, abrimos, diz o Lula, está tudo normal na Venezuela. Não está, Lula. O pau está comendo nas ruas. Estão queimando hospitais com crianças dentro. Estão derrubando estátuas de Chaves. Já tem 11 mortos. Não tem nada normal na Venezuela. Zero de normal na Venezuela. Os fascistas estão tentando tomar o poder no tapetão. E sabe quem está apoiando com essa história de atos? Nós. Lugica. Santo. Sabe com as suas provas que tem até agora sobre fraude? Nenhuma. Sabe com as suas atos apresentadas? Vão ser apontadas como fraudes. E o Gerson Camarote já avisou na Globo News que a pauta agora é a seguinte. Lula está esperando uma desculpa, segundo ele, farrapada, que são as atos, para referendar as fraudes nas eleições venezuelanas e o ditador Maduro. Então, não importa o que aconteça. Nós já perdemos essa discussão. Nós já perdemos essa narrativa. Nós já estamos derrotados. Porque, na origem, o governo Lula hesitou em reconhecer a vitória eleitoral de um aliado. O que a China, que convenhamos é um país muito mais desenvolvido e importante do que o Brasil, reconheceu na mesma hora. Sabe por quê? Porque a China pensa politicamente e economicamente. A Rússia apoiou. A Rússia, que é um país que tem o maior armamento nuclear do mundo, apoiou imediatamente. Sabe por quê? Porque o Putin pensa com o Xi Jinping, politicamente e economicamente. Não está preocupada se o Camarote é a Globo News e o Renato Avedo estão apopoléticos com o ditador Maduro. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso.